Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou reagir a essa tentativa de assalto ou estupro que um cara tentou contra uma moça. Eu vou mostrar o vídeo na sequência para vocês entenderem o caso, certo? Mas o que é que eu quero trazer nesse vídeo? Pessoal, é muito importante. Assim, mulher principalmente, mas todo mundo tem que saber, a mulher é homem, todo mundo tem que aprender Jiu-Jitsu ou qualquer outra arte marcial que possa usar como defesa. Lembrando, não estou incentivando a você reagir a assalto. Mas tipo, se você sabe, tem oportunidade, cara vai para você reagir na maneira certa. Se for por bem material, alguma coisa, entrega o que vale mais a sua vida. Mas se o cara for lhe matar, no caso da mulher for lhe estrupar, você tem que lutar pela sua vida, pela sua dignidade. Então, na sequência eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês, certo? Vocês vão assistir, conferem aí na sequência. Olha, vocês estão vendo aí nesse caso, vão ver que o cara está aí à esquerda, uma mulher no canto, certo? Ele tenta agarrar ela, fazer alguma coisa contra ela, ó. Abraçar o pescoço dela, já se livra, empurra, consegue derrubar ele, cai quase montada. Então, ela tem uma boa noção de Jiu-Jitsu. Cai quase montada. Nisso, ela já tenta se desvassilhar, para correr, né? Derrubou o agressor, ele tenta segurar, está segurando ela pelo casaco, pela blusa, ó. Consegue derrubar ela, mas ela cai em força no meu guarda, ó. Começa a dominar o cara. Ó, no momento que eu sei que ela treina Jiu-Jitsu. Isso é uma raspagem de Jiu-Jitsu, ó. Ela raspou, já caiu quase montada, não conseguiu estabilizar. Mas ela conseguiu derrubar o agressor, ó. E começou a jogar a capacidade dele no chão, para tentar desacordar ele, machucar ele. Ó, está vendo? E logo na sequência, ela está tentando bater, para se desvencilhar, entendeu? Para conseguir fugir. Essa é a intuito. É eu bater e correr. Ninguém quer lutar com um bandido. Ó, vem que eles trocam, um cai, outro cai, até que ela consegue sair. Certo? Então, pessoal. Vendo esse vídeo, eu fico revoltado com isso. Por quê? Cara, isso é um marginal. Com certeza que eles trupam ela, é... Roubam ela e... Ó, lógico. Isso foi um caso antigo, né? Eu acho que nada aconteceu com ela. Depois esse cara até foi preso, flagrante. Ela conseguiu se livrar. Mas imagina, pessoal. Se é uma pessoa que não tem noção de arte marcial. Nem tanto falado no Jiu-Jitsu. Eu trago para o Jiu-Jitsu, porque é arte marcial que eu faço. Mas Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe, Taekwondo, Capoeira. Tudo que relaciona a luta, que a gente ensina a se defender, é importante você fazer. Por quê? Eu foco mais no Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu já tem posições que favorecem aos trupos. Quando o cara... Entendeu? E a mulher já consegue usar o Jiu-Jitsu diretamente para se defender daquele cara. Certo? Então, tipo... O que eu deixo aqui no apelo? Pessoal, mulher, homem, aprendam o Jiu-Jitsu ou qualquer outro arte marcial. Que ensina a se defender. Porque é a sua vida. É uma frase que eu gosto muito. Que é tipo... É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Porque imagina... Nesse vídeo eu fiquei só pensando. Imagina se é uma namorada minha. Se é uma mãe minha. Se é uma irmã minha. Se é uma conhecida minha ou uma amiga. Pô... Se ela não soubesse, o cara tem que conseguir derrubá-la para o chão e ter feito ato ilícito. Então, pessoal. Esses caras realmente são um marginal que estão na rua aí. O mundo hoje está perdido. Vocês sabem. Pelas notícias aí. Cada dia onde isso é pior. Então, cada gente se... Se não... Lógico, não dá para controlar tudo no mundo. Não quero controlar isso. Você vai acabar enlouquecendo. Trabalhar em você. Para você saber uma defesa. Porque o pessoal vai só falar. Ah, mas defesa pessoal não funciona. Digo, velho. Não é melhor você ter uma noção, pelo menos. Falar que não funcione. Que às vezes pode dar errado. Mas, tipo... Mas você tentou. Mas estou lembrando, no caso de vida é morto, pessoal. Você vai ganhar a tentar contra a sua vida. Contra a sua dignidade. Se for beber material para ir no celular, coisa. Entrega. Certo? Mas se ele quiser lhe agredir, lhe machucar. Você tem que saber se defender. Então, nada mais do que aprender uma arte marcial. Para você, quando precisar, na ocasião, saber como usar. Lógico, Deus queira que você nunca use. Nunca precise usar. Mas, pô. É melhor você saber. E o jiu-jitsu. Qualquer arte marcial. Tanto da autoconfiança. Ajuda a sua saúde. Na cura da pressão, ansiedade, essas coisas. Vai dar uma autodefesa. As pessoas usam o jiu-jitsu para perder peso. Isso acaba aumentando a autoestima delas. E elas já aprendem. Já se exercitam. Convivem com o pessoal da academia. Então, isso é bastante importante, pessoal. O que eu quero dizer nesse vídeo? Busquem uma academia. Para vocês treinarem. Para tentar se defender. Entendeu? Aqui não estou querendo dizer se é certo ou errado. Se defender. Nessas ocasiões. Vai para você. Se você tem uma chance. Igual o que eu falei antes. Tipo, se o cara tenta contra a sua vida. Que ele matar. Ele estrupar. No caso da mulher. Você já está na desvantagem. Então, você tem que tentar buscar. Um recurso. Mas, uma coisa que ela fez muito legal. Ela bateu no cara. Derrubou. Estabilizou o cara. Melhor dizendo, né? E queria sair. Porque ela derrubava e corria. Pessoal. A defesa do pessoal é isso. A não ser que você esteja num canto. Que não é para você correr. Tipo, num quarto. E se você, tipo, empurrar o cara. Você não vai conseguir ir a porta. Vai lhe pegar depois. Agora, você é na rua. Dá uma cotovelada. Dá uma joelhada no genital do cara. Vai incapacitar ele. E você consegue correr. Estica. Arruma uma casa para entrar. Avisa alguém. Que vai passar ali na rua. Deus te ilumine. Que na hora deixa passar uma viatura. Algum policial. Que aí já consegue te ajudar. Entendeu? Mas, tipo. Essa é a defesa do pessoal. Agora, você pode imaginar um quarto. O cara está em casa. Ele te agride. Fala lá. Se você está com uma cotovelada no cara. Mas ele não nocotear o cara. Ele fica ainda lustro. E conseguir te agarrar. Entendeu? Lá não tem por que você gritar. Ajuda. É muito difícil alguém escutar. Então, o jiu-jitsu é por esses casos. Por quê? Você consegue se agarrar com o cara. Com o agressor. Consegue imobilizar. Quebrar um braço. Apagar ele. Entendeu? Coisas que, tipo. Porque imagina você apagar um cara. Depois você está lá na... Uma situação, né? Está lá na casa. A mulher. Sofre a sua marido. Ou de alguém que entrou na casa. Um bandido. Consegue apagar o cara. Você vai pegar um pão em alguma coisa. Peraço de corda. Amarra ele. Ele é apagado, né? E ligar para a emergência. Você está bem mais segura. Entendeu? Então, eu reagei a esse vídeo, pessoal. Lembrando. A mulher está bem. E o cara já foi preso. Tem um tempo meio assim. Esse caso, né? Pelo que me mandaram. Não foi esses dias. Mas eu deixei esse apelo, pessoal. Se defendam. Procure um arte marcial para treinar. Certo? E é isso aí. Lute pela sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se esse vídeo já ganhou algumas a vocês. Foi formativo. Espero que... Acredito que tenha sido. Certo? Inscreva aqui no canal para ganhar e ajudar. Fortalece muito o canal, pessoal. Você está ajudando. Me motiva muito a fazer novo vídeo para vocês. Certo? Em breve. Vem uma novidade muito boa aqui no canal, pessoal. Fica ligado. Que nos próximos dias eu vou estar postando aqui no canal. Então, acompanha. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like. Para assim que eu postar um vídeo, o YouTube... Quanto mais like você deixa nos meus vídeos, mais o YouTube em Tênix. Se você está gostando dos meus vídeos. E vai te entregar. Toda vez que eu postar um vídeo novo. Já vai aparecer para vocês. Porque às vezes a notificação não aparece. Mas você dando muito like nos meus vídeos. Já fica como recomendado. Assim que sair. Mais fácil para você. Certo? E também todas as minhas redes sociais. Se quiser falar comigo. Querer saber onde treinar jiu-jitsu. Então, querer algo particular. Chama lá no direct. No Instagram. Vai estar aqui embaixo. O link do meu Instagram e meu Facebook. Você vai falar lá comigo que eu entrei em contato com você. Certo? Então, é isso aí. Para sair também todos os meus patrocinadores. Que ajudam no canal aqui. Está na descrição. Só acessar o link aí na descrição. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Se mantenham seguros e apenas se defender. Tchau, tchau.